Bom dia a todos, muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Agora nós vamos de informações do setor policial, porque as ocorrências não param, são muitas ocorrências registradas aqui em Três Lagos, e ontem não foi diferente. A Polícia Civil, gente, deflagrou ontem uma operação em cidades vizinhas aqui de Três Lagos e também no presídio de segurança média aqui da cidade. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, que tem mais detalhes pra gente a respeito desta operação. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Foi a Operação Grande Família, aonde a Polícia Civil estava investigando familiares de internos do presídio de segurança média de Três Lagos e que estariam correndo para a funcionalidade do tráfico de drogas e organização criminosa, Ana. Por meio da Polícia Civil, o Núcleo de Investigações Regionais, o NIR, a Polícia Civil conseguiu identificar aí familiares e agentes que trabalhavam para essa facção criminosa na cidade de Selvíria, no Distrito da Véstia, Inocência e aqui no presídio de Três Lagos, da onde eram repassadas ordens para essas pessoas que estavam nas ruas para poder fazer aí o famoso corre, como é chamado, pelos criminosos. O objetivo foi combater o tráfico de drogas na cidade de Selvíria e região e na data de ontem, LCA, sobrinho de um traficante que está preso no presídio de Três Lagos, foi preso devido aí a participação nessa facção criminosa e, é claro, participar aí para a promoção do tráfico de drogas. Ainda foram apreendidos 100 gramas de maconha, 163 reais em dinheiro com o suspeito, além de mandados de busca e apreensão cumprido na casa de familiares desse traficante que daqui de Três Lagos, no presídio de segurança média, mandava os familiares fazer aí a entrega de entorpecentes, o recebimento, a distribuição e cobrança na cidade de Selvíria, no distrito de Véstia e na cidade de Inocenciana.